Mas como é que funciona essa dinâmica, assim? Pô, você chega no Hackathon e é apresentado um desafio, tem uma diretriz, como é que... Então, primeiro o interesse do lado da empresa que tá fazendo o Hackathon, né? Tipo, pode ter várias coisas. Primeiro ela quer ter visibilidade no mercado, sei lá, de tecnologia, de dev, porque geralmente você atrai muitos devs pra esses eventos, né? Então, ela tem essa exposição com o mercado. E outra coisa é que ela quer resolver um problema interno, e, tipo, simplesmente oferece pras pessoas se juntarem e tentarem resolver aquele problema através de um evento e com uma premiação. E o Hackathon, ele é basicamente isso. Às vezes é um Hackathon mais de evento, que é o... Que nem o Ethereum São Paulo, que vai ser mais aberto, não é com, digamos assim, fins lucrativos ou, ah, precisamos resolver um problema. Tipo, não, façam ideias e a gente vai julgar as ideias. E aí tem os de empresas, né? Que aí, realmente, as empresas, elas querem resolver problemas. E aí, fazem esse evento. E aí, ela direciona o problema. Ela fala, pô, eu preciso de tal coisa, construir alguma coisa robusta que solucione o meu problema. No caso, por exemplo, Ethereum São Paulo, quando é mais aberto, o cara fala o quê? Cria uma solução envolvendo Web3, algum projeto de Web3 que integre. Cria uma solução que utilize uma DAO para um propósito social. Cria uma solução. Aí tem a categoria geral, que é, tipo, façam qualquer coisa. Que foi a que a gente ganhou no Ethereum Hill, né? Que foi a que eu participei lá em março. Que foi a que eu participei lá em março.